Música Na manhã do domingo do dia 23 de março, o Monumento aos Pracinhas no Rio de Janeiro recebeu civis e militares para a comemoração dos 70 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira à Segunda Guerra Mundial. A Coluna da Vitória, uma marcha de 70 veículos militares da época, chegou ao aterro do Flamengo por volta das 10 da manhã. O comboio com todos os integrantes fardados refez o trajeto histórico dos expedicionários em homenagem aos mais de 25 mil homens que lutaram nos campos da Itália. A marcha do Eixo Norte partiu de São João del Rey na sexta-feira, pernoitou em Juiz de Fora e no sábado se juntou à Coluna do Eixo Sul, vinda de Caçapava. Participaram da jornada jipes, caminhonetes, caminhões e motocicletas ligados à Associação Brasileira de Preservadores de Veículos Militares. Após o desfile das viaturas, foi realizada uma solenidade organizada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, DPH-SEX, com a presença do chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, o General de Exército Montesano, acompanhado do Comandante Militar do Leste, o General de Exército Modesto. Também participou da cerimônia o Tenente D'Álvaro José de Oliveira, ex-combatente da FEB. É um evento de extrema importância para o Exército Brasileiro porque faz com que nós relembremos aqueles nossos companheiros, pracinhas, que foram para a Itália lutar contra o nazismo, pela democracia e pelo Brasil. Quando nós temos um ideal, quando nós realizamos algo com amor, quando nós defendemos nossa pátria, quando nós fazemos efetivamente algo com vontade, com determinação, nós sempre atingimos nosso objetivo. Nós temos aqui, nesse local, 467 homens que perderam suas vidas pelo ideal da democracia, lutando pelo Brasil. E nós temos que valorizar isso. Eles servem de exemplo para todos nós. Um culto ecumênico em homenagem ao centenário de nascimento do Frei Orlando, patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército, deu sequência à cerimônia. Um relicário com ossos do braço do Frei Orlando e mais seus objetos pessoais, como farda, plaqueta de identificação, percorreu várias cidades que fizeram parte da história do Frei até chegar aqui, ao monumento em homenagem aos pracinhas, no dia em que se encerram as atividades comemorativas pelo centenário de nascimento do padre. Frei Orlando faleceu na Segunda Guerra Mundial, servindo à pátria como capitão capelão do Exército. Integrar-se à Força Expedicionária Brasileira foi a realização de um de seus mais acalentados sonhos, o de ser um missionário sem fronteiras. O Frei Orlando é um exemplo que foi deixado para os demais capelãs militares e nós procuramos seguir nos mesmos passos deles, dedicação, de apoio aos militares, à família militar, de levar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Jesus Cristo para o seio da família militar. No mesmo exemplo deixado pelo Frei Orlando, nós procuramos seguir hoje como capelãs militares. Legenda Adriana Zanotto